Fala aí, pessoal aqui do canal do Popverse no YouTube, quem tá falando é o Bruno e pessoal No vídeo de hoje vamos falar um pouquinho mais sobre aquela coisa que vocês gostam, que vocês vivem me pedindo nos comentários Vamos falar sobre God of War, sobre o menino Clayton, sobre o menino Atreus Vamos falar um pouquinho mais sobre uma novidade que saiu relacionada a data de lançamento do jogo E pra falar sobre isso, eu trouxe aqui um dos caras que tá escrevendo lá no site do Popverse Apresente-se! Olá, eu sou o Raziel, sou o mais novo integrante aqui do Popverse E tamo junto aí, colaborando da forma que dá E sempre de olho aí nas notícias, principalmente do God of War, né? Exatamente, o Raziel foi quem achou a notícia, né? E eu falei, meu, entra lá, vamos conversar um pouquinho sobre o God of War E ele também tem um canal no YouTube chamado Mais um Gamer Então acesse aqui na descrição e se inscreve porque o conteúdo é bem legal, é bem divertido Beleza, pessoal? Agora vamos falar um pouquinho mais sobre isso Caio, o que aconteceu? Basicamente um dos produtores da localização japonesa fez merda, é isso? Ele deu um leve spoiler de que vai sair, é isso? Olha, então, ele falou que foi de um jeito bem tranquilo dele, eu acho que não foi em questão de fazer merda Ah, ele só soltou, foda-se! É, ele soltou, ele falou tranquilo assim, tipo, ah, eles estavam lá na coletiva, fizeram uma entrevista lá com o Weekly Famitsu Aí ele falou, ó, a gente, além dele estar prometendo uma qualidade, de primeira qualidade a localização pro público japonês Ele simplesmente falou, ó, eu acho que a equipe de desenvolvimento aí já tá pronta pra dizer quando que o jogo vai sair Agora, é aí que a questão é a seguinte, é que ela tá pronta pra falar, mas ela vai querer falar? Exatamente! É os 500 Exatamente! O próprio Corey já comentou que ele já jogou várias vezes o jogo até o final, né? Isso indica que o jogo já tá num estágio bem avançado, acho que ele já pode ser anunciado, mandado de lançamento, né? Porém, aconteceram algumas coisas Primeiro que, assim, a gente tá tendo agora a cobertura da Game Informer, onde eles estão soltando conteúdo a cada dois dias, correto? Correto! E, na minha opinião, o meu palpite é que no final dessa cobertura a gente vai ter a data de lançamento Minha opinião, eu não sei se você concorda com isso Olha, é bem capaz, por causa que a PlayStation Experience deixou bastante a desejar Por causa que não teve nem nada, que um monte de gente esperando falasse alguma coisinha do God of War Não exatamente a data de lançamento, mas esperavam que falasse um pouco mais dele Sim, foi uma entrevistinha, né? Foi bem chocha Foi o talk show, né? Foi horrível E aí, coincidentemente, a gente também teve o vazamento de uma possível data de lançamento, né? Que pra mim é aquela data, eu acho que já é aquilo lá mesmo Do dia 22 de março, na PlayStation Store norte-americana, né? Que, meu, ficou acho que umas 5 horas e depois foi removido pela Sony, né? Voltou pra data de provisória de 31 de dezembro de 2018, né? É, ficou lá, um monte de gente deu uma olhada, pô, 22 de março, aí do nada, pum, sumiu Aí foi pra 31 de dezembro Ah, é, algum estagiário foi demitido com certeza nesse rolê, meu Só que assim, eu queria trazer pra vocês essa novidade Porque a data de lançamento tá bem mais perto do que a gente imagina, muito provavelmente Assim que sair, a gente vai fazer um vídeo aqui Só que tem um porém, a gente também tá com um site agora Onde a gente tá postando várias novidades relacionadas ao mundo dos jogos E principalmente, God of War Então, o link tá aqui embaixo Acessem lá, é www.popverse.com.br Pra vocês ficarem atualizados, tá bom? Pode ser que saia primeiro no site, por ser mais fácil de produzir, tá? Vou precisar de gravar o vídeo, editar Vocês sabem como é que funciona o processo E também, de novo, não esqueçam de se inscrever no canal do Aziel Link tá aqui na descrição Vamos dar uma força lá E eu acho que é isso, né? Tem mais alguma coisa pra falar? Acho que não, né? Que vazou foi isso É, foi isso aí Por enquanto é isso aí O que nos resta é continuar esperando Enquanto a gente segura as nossas emoções Nossa senhora, velho O dia que soltar essa data de lançamento Acho que o pessoal nem vai acreditar Vai achar que é zoeira É, capaz Mas, não é só isso Novidades que teremos de God of War Temos mais conteúdos por vir aqui Agradecendo de novo a preço do Aziel Muito obrigado E eu acho que é isso, pessoal Não esquece de se inscrever no canal Clicar no sininho Dá o like nesse vídeo Caso vocês estão acostumados a fazer Me segue nas redes sociais Todos os links aqui na descrição A gente se vê no próximo vídeo Valeu, falou e até a próxima Fui!